Moita Metal Fest 2016 Dias 1 e 2 de Abril na Sociedade Filarmónica Estrela Moitense Com Tunk Art Encombed AD M-Rage Switch Dance Concerto de apresentação do novo álbum Flash & Bones Da Parkinson E muitas mais bandas Compra já o passo para os 2 dias do festival em www.moitametalfest.com